E a Justiça Federal condenou as mineradoras Samarco, Vale e BHP ao pagamento de indenização de 47 bilhões e 600 milhões de reais. Raíssa Lomont tem todos os detalhes pra gente. Boa noite, Raíssa. Boa noite, casa. Boa noite a você que nos acompanha. O valor é por conta do rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, ocasião em que foi liberada uma onda gigante de rejeitos de mineração que matou 19 pessoas e deixou centenas de desabrigados, além de atingir florestas e rios, incluindo o Rio Doce até o mar no Espírito Santo. Pessoas afetadas lançaram no ano passado a campanha Revida Mariana, que reivindica a reparação integral dos danos causados pela tragédia. Alguns até declararam ali naquele momento que estava em uma situação muito difícil, passando necessidades. E quando lançaram esse movimento, criticaram que os governos e as instituições discutiam um mega acordo sobre o futuro da vida na bacia do Rio Doce sem a participação dos atingidos. Agora, a Justiça chega então a esse valor de 47 bilhões de reais, fixado, segundo a Justiça, tomando como parâmetro o valor dos gastos já admitidos pelas sociedades em ação de reparação e compensação. Segundo a decisão, quando o processo transitar em julgado, os recursos arrecadados com a multa devem ser destinados a um fundo administrado pelo governo federal. Em comunicado, a Vale disse que reforça o compromisso em apoiar a reparação integral dos danos causados pelo rompimento e afirmou que mantém os aportes feitos à Fundação Renova, entidade criada para gerenciar e implementar as medidas de reparação e compensação ambiental socioeconômica. Quando a gente pega essas imagens da época, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, me dá uma angústia, Raíssa, porque a gente lembra de como foi a tristeza que foi para milhares de famílias que foram atacadas, atingidas direta ou indiretamente, as imagens que foram trazendo o descaso com aquela comunidade ou com as comunidades que foram atingidas. Agora a gente fala de uma multa clara, uma multa que ela vem para trazer, para tentar reparar os prejuízos. A menina, mas não há valor que pague, né, Carlos? Exatamente, até porque são histórias que foram perdidas, vidas que foram perdidas, futuros que foram ali prejudicados, porque a pessoa muitas das vezes ficou com sequelas para o resto da vida, seja ela uma sequela física ou então uma sequela psicológica, porque com certeza, imagine você ser vítima de um cenário como esse, de um cenário de descaso, de um cenário realmente de falta de atenção e falta de suporte, então agora tendo essa tentativa de reparação, como a gente falou, uma multa de 47 bilhões de reais.